Não tenha medo, não tenha vergonha, seja um cara de pau. Cara de pau é aquele cara que não tem vergonha. Sabe aquele cara que é entrão, aquele cara que vence as barreiras, aquele cara que vai para cima? Pois é, o mundo é dos destemidos, o mundo é dos ousados. Eu fico imaginando, quando chegar no céu, vou fazer essa pergunta para Jesus, quantas pessoas enfermas tinham quando ele curou Bartimeu? Só Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quantos outros? Porque tinha talvez um outro cara com problema do lado dele. Por que o cara também não gritou e por que o cara não foi? Aquela mulher que tocou na veste de Jesus, quantas pessoas ali também estavam precisando tocar em Jesus, mas não fizeram isso? Então, vença os seus medos, chegue até a presença de Jesus e peça a ele aquilo que ele já sabe que você necessita. Porque a Bíblia diz que ele sabe todas as coisas. Tudo aquilo que a gente, antes de pedir, ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas posso falar uma coisa? Ele adora quando ouve a sua voz pedindo a intervenção dele na sua vida. Isso demonstra que você confia em mim. Isso demonstra dependência. E vai dizer aqui em Lucas 5, Certa vez Jesus estava em uma cidade e havia um homem que tinha o corpo coberto de lepra, ou seja, chapa quentérrima. Era um cara que ficava lijado, né? Era um cara que ficava alheio à sociedade. E esse leproso, quando viu Jesus, tipo a mulher hemorrágica, a lei proibia o leproso de chegar perto de uma pessoa. O leproso tinha que manter uma distância, de gritar, se alguém viesse na direção dele, ele gritava assim, leproso, leproso, pra esse cara manter a distância pra não pegar. Então ele viu Jesus, o leproso foi, se ajoelhou diante de Jesus e encostou o rosto no chão. Ele seria morto, apedrejado. E ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Jesus, que é uma delícia, ele estendeu a mão, tocou e disse, sim, eu quero. Você está curado. Entendeu? A diferença não está em Jesus, está na sua postura, na sua fé, na sua ousadia, em você ser destemido, em você ir diante do Senhor. E abriu o coração, o cara leproso. O cara se ajoelhou e disse, ó, eu sei que se o Senhor quiser, eu serei curado. Sabe, seja ousado, seja perseverante, porque o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida e sobre a tua casa. Se inscreve no canal, pense, dá um joinha lá onde tem um polegarzinho assim, deixe o seu comentário, ok? Que eu vou lá curtir, qualquer coisa eu te respondo também. E compartilhe com seus amigos.